Segue-me no site roxo Ele fez um concurso de canais Não sei se vocês se lembram disso Quem é que é dessa altura? Que ele fez um concurso de canais Não se lembram? Ui, muito antigo Muito antigo Muito antigo Para vocês perceberem agora a dica Pronto, nessa altura Ele fez um concurso de canais e tinha participado Boé canais E eles tinham um grupinho chamado Craft Lusitano Não sei se vocês se lembram E ele pediu ao resto do pessoal Também para lhe ajudar a avaliar os vídeos Para ele tipo ajudar a impulsionar Aqui a dica natuda Estão a perceber? Estacionar alguns canais E dizer que estes canais são fixos Vão lá se inscreverem e não sei o que E nessa porrada toda de canais Eu fui estacionado, eu ganhei E foi aí tipo que eu conheci o Ant Que depois na altura ele tinha dito Que eu podia escolher aquilo que eu quisesse Tipo eu comprar e não sei o que Tipo em termos de gear e tal E eu disse tipo Nepe mano, eu não quero nada Acho que ele se lembra até hoje Não quero nada, só quero mesmo a tua amizade Não é boa, chillado Não precisas de dar nada E até hoje somos amigos Eu posso vos mostrar isto Tipo é verdade E eu vou ouvir a minha voz Mano é mesmo isto aqui Ui muito antigo Muito antigo Muito antigo Muito antigo Eu sei que vocês querem saber os resultados do concurso E nesta altura Foi grande a dica porque Imagina Ele estava mesmo lá no top E era aquela dica tipo Eia puto O gajo vai ver o meu canal Eu estava sem esperanças Em ver tipo Em ser selecionado Porque aquilo era uma cena tipo Pá era muita gente Era tipo mil dicas Tipo mil vídeos para eu avaliar Era bué Devia ser tipo mil vídeos Eu que estou a dizer mil vídeos para vocês verem Tipo que eram bués Mas foi uma dica muito potente Bué fixe Bué fixe E bem Ficando a move mano Ficou muito fixe Que nem toda a gente estava tipo A ter o mesmo mundo Que ele estava a ter na altura Mas tipo pronto Não é o que deu E hoje somos amigos mano Só para vocês perceberem Que nada impede Nada impede Nada na vida puto Nada impede De vocês conseguirem fazer aquilo Tudo que vocês quiserem mano Tipo literalmente Não impede nada E é Tinha outra por exemplo Eu dava a procura de um áudio Eu também Que o Dark também tinha participado Que não tinham avatares bons Ou tipo bom comentário Etc Eu avaliei tudo Junto com o Circásio Com o João PMS E com o Não quero esquecer dessa pessoa O João PMS mano Era o Flash Exatamente o Flash Podemos escolher os melhores E chegámos a conclusão Que havia dois bons portugueses E dois bons brasileiros Mas Era isso A cena que ele tinha Ele tinha tipo aquela dica Feita assim Que era dois brasileiros Dois portugueses Mas era tipo um dois Tipo primeiro e segundo lugar De Portugal Primeiro e segundo lugar Do Brasil E depois tinha tipo A menção tipo A honrosa Digamos assim Vários canais também são bons Mas que ficaram lá Com as menções honrosas E eu fui um dos canais Bons Da Tuga Lá E só tinha três vídeos mano Nós escolhemos Que vão estar na descrição Fazia ai Puto Fazia um jogo chamado Ai Ninja Esse jogo é brutal mano Era boa é fixe jogar aqui Vocês sabem qual é que é o nome O jogo Ai Ninja Era boa é fixe fazer isto aqui em stream Eu acho que o jogo já nem dá para comprar Ui Ai Ninja puto Melhor jogo de sempre mano Muito fixe puto E há o Rockizer nessa altura E o Rockizer Só para vocês terem noção De como é Ui revelações Revelações Gravos puto O Rockizer puto Digamos Entre aspas Imagina Foi o meu primeiro fã Literalmente Primeiro fã desse canal Tipo Foi nessa altura Que eu conheci o Rockizer Que o Rockizer tipo via os meus vídeos Comentava bué Bué tipo assido na cena Bué fã Até hoje mano Somos amigos mano Tipo Ele está ai tipo Para comprovar tudo mano Rockizer Puto 2013 Muito antigo Muito antigo Pi gostas do Tiaguich O gajo é fixe mano Ele é fixe Já verem Não se vão arrepender Hummm Então pronto O primeiro vencedor Português É o Pii TV Games Ui Ui O primeiro vencedor Ui vocês não estão a ver O primeiro vencedor português É o Pii TV Games Bem o que eu gostei mais Acerca deste rapaz Ainda tenho esse logo aqui Ainda tenho esse e-mail Eu gosto de portar jogos Na Minecraft É preciso ter tomates Para trazer Ah já E a dica que também valorizou Bué aqui na altura É que o tipo O Youtube cá na Tuga Estava bem saturado com o Minecraft E eu estava tipo Com outra visão Estava mesmo a trazer tipo Dicas engraçadas Mas tipo Aquele comentário engraçado E não sei o que Com jogos diferentes Que pipam alguma coisa Mas pronto Foi uma experiência Nesse canal tinha para ir Acabei o canal para ir com Mil e tal subs Acho eu Mil e tal subs Tipo 100 e tal vídeos Uma dica assim E acabei por apagar Porque pronto Foi burro Se eu não apagasse Se eu não apagasse esse canal Mano Nós estamos a ver Dicas muito engraçadas Eu fui apagar muito A toa mano Mas pronto Acontece Sinceramente Nós todos sabemos Que o jogo dominante na internet É o Minecraft E que Muitas das pessoas Nem sequer dão a oportunidade De outros novos jogos Pensam logo Se não é Minecraft Eu não vejo Mas é que Isso é a Inija muito fixe mano Vocês não queriam ver a Inija mano E eu próprio Já 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 pensei nisso E por isso é que eu estou a tentar Investir em outros jogos Claro que não vou parar com Minecraft Mas isto não é sobre mim Isto é sobre ele Estás com o Ante? Eu agora não estou com o Ante O Ante está lá na casa dele E ele merece estar aqui E tem um bom comentário Uma boa qualidade de vídeo Tem uma organização no canal Muito boa E merece Tem tudo Para estar aqui pessoal Por isso Parabéns PTV Games Acho que tu queres que te tratem por Pi Ehm Mereceste o teu lugar E pessoal Vão ver o canal dele Porque ele merece Que é isto? WTF Ai Que cão puto WTF Ah Que vergonha alheia Está a tocar a porta Peraí acho que é o Dark Calma Ui que vergonha alheia WTF Estou aqui agora naquela parte Lá do concurso dos canais do Ante Lá do concurso dos canais do Ante Estou naquela parte mano Do concurso dos canais do Ante Ah sim Puto estou a rever essa parte Ai ninja puto Olha ai vergonha alheia puto Olha ai vergonha alheia puto Porque ele merece Façam só ai Tchau pessoal É lá e fez relações Então Sou o Pi Sou o Boe Fis Como é que se mexe nesta merda? Como é que eu vejo isto aqui? Como é que eu vos vejo? Está onde? Nauk Que esta... O que é isto? Nauk é o quê? Como é que eu vos vejo? Eu não me estou a ver Como é que eu sei que estão-me a ver? Eu não sei mexer Ele tem tudo a ver-te à toa O que é que eu faço? Talk people? Ai! O que é isto? Ai 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 Ele está a ouvir? Oh até já Até já Já estou bem O que é que ele já não está nem a fazer? Pois bem burro Vê lá o que é que metes falar Já está de rio é cabra O que é que é? Se estás me a fodejar O que é que estás me a fodejar? Vás me a fodejar essa merda O que é que ele fez? O que é que ele fez? Eu não sei o que é que ele fez Eu não sei o que é que ele fez Eu fui deitar o lixo O que é que fizeste? Eu não sei Eu carreguei numa cena ai que começou a dar choque Choque do quê? Calma pá Estás maluco Carreguei aqui olha ai Estás bem burro Estás bem burro Que choque Carreguei Oh 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 Ah agora já me estou a vir É que é a fodejar Uau Ok Que grande intro Vai aqui Ele é maluco Não digam pessoal Que andas fodeus Mas ele só mesmo Estás a compactuar com Oh vocês todos vão ficar de castigo Vou dizer já a casa da banha a toda a gente Este aqui também foi bem engraçado Foi um vídeo Especial Acho que foi do milhão né? Quando o Venom chegou um milhão Não foi? Não sei É que o Venom estava a se encontrar com o Pipa lá no Omega E eu encontrei o Venom puto Não ele não chegou um milhão em 2014 Então foi o quê? Dois milhões? Três milhões? Não Não foi menos Foi uma dica qualquer Acho que foi meio milhão Não Isto aqui foi para quê? Olha aqui Hahahaha Até a vir voltar a coisa Mas eu na altura ainda tinha o canal do PTVGames Neste aqui Hum Puto e até curtei o boy do Venom Aliás toda a gente Puto o Venom naquela altura era ganda God Até hoje é puto Wtf Agora tipo está a fazer lives de caminhão Ui mais God que aquilo não é impossível Tipo mas o gajo era ganda God Literalmente era God Pidupai Pidupai Tuga Pidupai BR Tipo Paul Dark Make Wind you Already Leaving O que é isso é uma música? Não sei ui tão a cantar para ti puto Tão falando em inglês Eu na altura Eu na altura por acaso tava tipo com um grupinho no skype E nós estávamos a tentar se encontramos o Venom mesmo no omega e eu apareci Olhaa ai Eu puli com um Ah Ya Bois f梅 Eu Olha As Ui Eu fiquei meio tempo Porque eu estava a falar com eles no Skype e depois o Venom me diz uma cena qualquer e eu abro a cena, ui a minha cara a parte tipo blacha cracker, vejam só a minha cara E depois abro, olha aí, olha aí VENOM! Eu encontrei o Venom! É o Venom! Oh my god! Eu encontrei o Venom! Eu estou falando sério! Encontrei o Venom! Olha as possuquês! Que rapi! Eu estou sim! É verdade! Oh! O que é dos teus sobrinhos? É muito antigo! Muito antigo! Muito antigo! E olha, hoje em dia eu pude, oh, ganda a tropa, ganda a tropa literalmente, fuck man! Isto foi muito engraçado, virou, oh! A minha cara virou meme! Vocês não sei se conhecem aquele grupo lá do Ilha da Macacada? O meu, a minha cara, foi a cara que eu tirei aqui o print com ele! A minha cara, esta cara aqui, pessoal, esta cara aqui, virou meme na Ilha da Macacada, puto! What the fuck! Puto, isto aqui, como podem ver, é boé antigo, puto! 2014! Puto, boé da cringe, puto! Nem quer ver isso outra vez, puto! Sentimento de safari! Oh! Como é que eu encontrei o Venom? Olha, estou falando a sério! Encontrei o Venom! Olha, as portugues! Can't be! Eu estou sim! Segue-me no site roxo!